A treta não para, os processos não param, o show de ataquezinhos não param, meu Deus. Processos, mentiras e hipocrisias da Ismael. Suavemente comentado, só se falem outra coisa, hein? Bota na tela aí, Yasmin, lá vem. O processo infinito, né? Lá vamos de novo pra essa história. Olá, fakes, tudo bem com vocês? Infelizmente, esse vídeo aqui é mais um que não é sobre o MBR. Me desculpem, mas seria porrista a minha parte lançar um vídeo tão importante nesse momento e ativar a fantástica fábrica de mentirolas dos bundas livres aí, enquanto eu tô lidando com dois processos simultâneos. Tá bom, vamos pro processo, foda-se o MBR, vamos pra frente. Por isso, eu vim aqui passar essa história limpo antes que isso vire uma bola de neve e saia do meu controle, se é que eu tenho alguma. E antes que flodem os comentários com Ah Yasmin, não era melhor você resolver isso na justiça e depois fazer esse vídeo? Não, meus amigos, porque se eu tentar resolver esse assunto apenas de forma silenciosa, eles vão me entupir de processo e usar esses processos pra me queimar depois. Como eles já tão tentando fazer, né? Ih, mas eu acho que era melhor na justiça mesmo, com todo respeito. Mas assim, é bom também ganhar o dinheiro pra pagar o processo e perder, né? E eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Esse do nazista, do caso de chamar de nazista, ela deixou em off. Ela não falou. Mas como o caso do Ismael daria o engajamento porque ele é grande e o outro cara não é, ela comentou em cima. Então nesse caso dela tem esses três absurdos, né? Pedófilo, nazista e o uso da imagem de forma indevida. Caralho, começou bem. Um minuto, hein? Um minuto, hein? Um minuto e já estamos tranquilos aqui de tema. O que eu consegui levantar nesses últimos dias aí, eu percebi que esses processos não visam justiça. Mas sim me deixar mais pobre, sem tempo e mais louca, se é que é possível. Por isso, eu acho super necessário vir aqui dividir... Já falei, Yasmin. Vídeo todo dia pra ganhar dinheiro, tá? Tá fazendo um vídeo por mês, aí depois perde três anos de trabalho e um processo. Essas coisas com vocês, que são realmente quem importa pra mim. Aliás, eu agradeço o apoio de vocês infinitamente e esse incentivo imenso que vocês sempre me dão. Ih, virou família restart, hein? Não, fakes. Vocês são bravos de verdade. Sem vocês, eu já teria desistido desse canal aqui. Ixi, virou família restart. E, ó, muito tempo. Além disso, esse vídeo aqui vai me ajudar a pagar o advogado, sem eu precisar vender pack de coisa nenhuma. Aí, ó. Mas agora eu falando sério aqui. Essa brincadeira aí vai me custar uma boa grana. Essa semana eu até consultei alguns advogados pra ver a média de preço. João de Senzi! É o homem! É o homem! Como que não vai pegar o homem? Deve tá caro, o homem deve tá caro, né? E a média aí foi mais ou menos de 5 a 7 mil reais por processo. E? Como são dois processos, bota aí, então, de 10 a 14 mil reais. Fora as custas e outros gastos eventuais. Vídeo todo dia, já falei. Vídeo todo dia. Ah, Yasmin, você é rica, teu canal é monetizado e você ganha uma furtuna do YouTube. Porra nenhuma. Eu não... Tá trabalhando uma vez a cada 6 meses, né? Aí quer que caia salário todo dia, né? Tu faz 10 mil, lógico que não, eu sou um fudido, né? Mas ela tem envio, né? Ela tem... Quantos quilos tem essa porra? 300 mil seguidores. Se faz todo dia, cai um dinheiro. Se faz todo dia, cai um dinheiro. E eu sou um lascado, né? Eu sou advogado, devo me oferecer? Sim. Não sou rica, nunca fui e... Por dinheiro? Aliás, estou muito fudida, como sempre. Pra vocês terem noção aí, de toda a monetização do YouTube de 2024, não cobrem nem os honorários de um advogado pra um único processo. Em 2024, ela ganhou 700 dólares, dá quanto? 5 mil real? Quanto dá isso aqui? 3.500 reais. 3.500 reais. No ano inteiro? Mas aí não trabalha? Não trabalha, né? Foi quantos vídeos no ano? Vamos ver, vamos ver. Não trabalha, pô. Trabalhasse tinha salário. Ó, ó, quantos anos... Quantos meses? Não tem em 6 meses. Fez 5 vídeos, pô. Fez 5 vídeos. Não trabalha que é dinheiro. Aí é fácil também, né? Processo. Me juntando tudo que eu ganhei em 2023 e 2024, dá pra pagar as custas desses dois processos. Não trabalha. Quer dizer, dá sim. Dá sim. Oxa, oxa, tá fazendo conta mal, tá? Calculadora. 2.443 mais 729. 3.172 dólar. Cadê? 3.172 dólar. 17 mil reais. Dá pra pagar sim, tá? Não é por nada não, mas dá pra pagar... Não tô dizendo que você tem esse dinheiro guardado, tá? Não tô sendo... Não tô sendo tão babaca assim, mas que dá, dá. Por isso, sempre que me acusam de fazer esses vídeos aqui pra farmar, eu pergunto, meus amigos, farmar o quê? Porque eu não recebo nem pra pagar os meus remédios. Que, aliás, eu só voltei a tomar agora que as publis da Surfshark caíram aí pra mim. Quem me dera, pelo menos, farmar o suficiente aí... 17 mil reais em tarja preta? Caralho! Tá lascada, pô. É, mas... A treta é, Yasmin. Não tá farmando, né? 5 vídeos no ano, pô! Quantos anos... Quantos dias nós teve? Vamos ver, ó. Vamos ver, vamos ver. Quantos dias teve em 2024? Vou dar o papo. Vou dar o papo. Não. Não é até o final do ano, até agora. Meu Deus do céu, cara. Contador do dia entre datas de 1 do 1... Sai fora, cara. Ó lá. De 1 do 1 de 2024 até 13 do 6 de 2024. Calcular. Que isso aí fora, que isso... Ó, 164 dias, tá? Agora, vamos colocar ali. 729 dólares dividido por 5, uma média de 140 dólares cada vídeo, vezes 164, 23.900 dólares. No, 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 no bagulho. 23.911 dólares. 130 mil reais eu tinha ganhado se estivesse trabalhando de verdade, tá? 130 mil reais eu tinha que ter trabalhado. E pra pagar os custos de produção e de pesquisa dos meus vídeos, pra poder melhorar a frequência do canal. Mas nem isso. De qualquer forma, eu não tô aqui me fazendo de vítima, nem pedindo o Pix pra pagar advogado. Eu só tô sendo sincera e mostrando que tem um custo alto bater de frente pra defender aquilo que se acredita. E eu tô pagando esse preço há muito tempo. Ó, importante aqui, ó. A Smeal tá bancando tudo isso de processo porque faz vídeo todo dia. É isso aí. Gente, vou dar uma dica pra todos os youtubers. Para de editar vídeo achando que é um filme. Simplão e bastante. Dependente se isso vai me trazer lucro e views. Na verdade, né, esse caso aqui vai me trazer prejuízos que vão ser amenizados graças ao maravilhoso patrocinador do vídeo de hoje. Não pagou eu? Rala, 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 rala. Aí voltou, voltou. Realmente essa palhaçada aí vai doer muito no meu bolso. E eu sei que pra Smeal isso não é nada, né? É só uma mexeriazinha que mal dá pra comprar uma bolsa. A fama subiu a cabeça da Smeal? Aquecimento pré-processo. Lá vem. Smeal tava no Lola? Eu tava aqui também. Como que alguém que esbanja pequenas fortunas em bolsas de luxo de 15 mil reais ainda pode reclamar que não é reconhecida pelo trabalho que faz? Pô, nem parece que dois anos atrás ele tava pedindo doação pra se mudar pra São Paulo. Vocês héteros têm um monte de view. Fazem pouquíssimo esforço, tem um monte de view. Eu sou uma bicha que tem um p*** de esforço imenso. Ah não, vai brigar com os reactors? Yasmin, eu sei que você tá assistindo isso aqui. Eu te conheço, eu sei que tu tá assistindo isso aqui. Você sempre assiste, eu sei que tu tá vendo isso aqui. Você vai brigar com a nossa categoria de folgados? A nossa categoria de pouco trabalho? Porra, quer coisa melhor? Não faz nada. Eu fico assistindo vídeo falando bobeira. Esse é o meu trabalho, olha aí. Isso não tenho tanta visibilidade assim. Então, qualquer oportunidade de qualquer pessoa que seja mais relevante que tenha mais inscrito que eu, que analise qualquer coisa minha, eu vou ver e vai virar vídeo. Ponto. Meu amor, eu faço vídeo montada. Quero quebrar barreiras, paradigmas. E se, pra isso, eu vou ter que ficar desmontada? Que seja, eu tenho problema nenhum. Porque assim, de alguma forma, eu quebro essa barreira. E quem sabe, a pessoa vai até conhecer o meu canal principal. Porque a gente sabe que é muito mais difícil uma drag quebrar essa... furar essa bolha do que um gay sem maquiagem. Tem muita informação nessa tela. Tá me dando TDAH. Tá reclamando de alguma coisa. E aí tem bagulho de publi. Porque as pessoas querem que vivem... Porque tem fetiche em drag. Fã da Ismail, já agradeceram pela manual de hoje. Se não fosse por ela, a gente teria drag cada virada do século. É isso, cara. Tô entendendo nada, cara. A gente sabe muito bem. Aí, o negócio não é só fazer meu conteúdo e ser, bom, ser engraçado, ser tudo. Eu ainda tenho que quebrar a barreira do preconceito com muita gente. Não é um negócio que eu gosto de falar, porque aí eu vou e fico mal. E de pensar que... Olha lá, tá falando que não tem reconhecimento, mas dois anos atrás era tour na realidade, tour pela Casa São Paulo e agora na mansão. Gente, onde que desativa esse negócio pro canal de conteúdo chulo comprar mansão? Porque assim, o conteúdo chulo eu já tô fazendo. Que hora que chega minha mansão, gente? Tô errando alguma coisa. Tô errando alguma coisa. Eu quero minha mansão. Eu não quero mais ser humilde, gente. Eu quero esbanjar dinheiro. Eu quero comprar camiseta de 35 mil reais sem precisão e ser criticado na internet por isso, tá ligado? Eu quero ser criticado porque eu queimei dinheiro como um otário. Eu quero comprar um body da Gucci pro meu filho que ele vai perder em dois meses e eu queimei 100 mil reais, tá ligado? Aquele discurso que o Twitter ama, mas... É, no final é isso mesmo. Briga com o detetive youtuber. Detetive youtuber, você é ruim. Seu vídeo é chato. Você mente. Pronto, pronto. Tem um vídeo que tem um milhão de visualização no YouTube. Os héteros não tomam nem banho pra gravar. Nem banho. É revoltante, inclusive. É uma coisa que a gente tem que discutir. Ah, é esse o erro, mano. Eu vou começar a tomar banho antes da live. Achei meu erro. Achei meu erro. Tomei na cara aqui. Sabe? É porque eu sei, eu entendo. Existe homofobia e tem que analisar muitas coisas e tudo mais. Mas, no geral, a gente sabe que eu só não sou tão famosa assim porque eu sou viado. que se eu fosse uma mulher hétero fazendo exatamente a mesma coisa, eu teria 14 milhões de seguidores. A gente sabe muito bem. A mesma pessoa que disse a drag mais... Pô, mas o esbio tá reclamando do quê? Tá bombado, filho. 400 mil viu por dia, pelo menos. ...assistida do mundo, um dos maiores nomes LGBTQ do país, acredita que não tá sendo reconhecido o suficiente? É muita falta de noção, né? Mona, você ganha mais que 40 professores juntos fazendo react porco aí com opinião de merda. E você... Aí é foda. Pelo menos eu faço o react porco opinião de merda sem ganhar mais do que um professor, né? Não carrega esse peso. ...do time que já se perguntou por que quanto menos condição financeira a família tem, maior é a quantidade de criança. Seja muito bem, se você está no vídeo certo. Em teoria, é uma pessoa que está do nosso lado, né? Pobre não pode ter filho. Pra mim, essa frase é só um grande resumão a algumas outras ideias. Ninguém tá com a arma na cabeça do pobre falando se você ter mais um filho, a gente atira, né? Quem não pode ter filho, quem não tenha... Qual que é o problema dele com ter filho? E eu sou pobre e tenho filho. Mas não, agora não pode falar isso porque isso vai acabar com tudo, vai explodir o Brasil inteiro se você falar essa frase de pobre não pode ter filho. Porque vê meninas no Nordeste batem a mão na barriga grávida e falam o seguinte, que tem também auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma marca de lavar. É assim? Dá pra transformar a criança num eletrodoméstico? E não querem trabalhar. É o mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração o fato de que tem um monte de pobre tendo filho pra ver se consegue ter uma vida melhor, ver se o filho consegue sustentar. A gente também tem a mídia inteira empurrando pra mulher que ela só vai ser feliz quando ela parir. Cara, o que aconteceu? Por que o Esmail tava nessa fase? Estamos precisando de um micro-ondas? Acho que vem junto. Vai nascer a criança, vai vir um micro-onda de novo. Mas tipo assim, que fase foi essa da Esmail? Porque ela tava revoltada, ela tem uma revolta, não pode ter filho? Então é muito benéfico pras pessoas que já tem condição e que tem grandes indústrias. Isso foi um vídeo recente. Se eu dei ao meu filho, Esmail, desculpa, cara. Desculpa o caralho, pô. Se eu já é meu filho, eu te quebro na porrada. Quer dizer, não vou brigar com ninguém, não sou bonzinho, mano. Eu sou bonzinho. Ele nem falou nada pra mim, né? Nem conheço, nem conheço ele. Tô, 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 olha aí. Eu começo uma briga, eu paro minha briga, eu tô brigando com a minha briga no mesmo tempo. Na sua grande maioria? É, gente, o pobre com 15, 16 filhos, porque é mão de obra barata. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. O Esmael é o Bolsonaro? Ele é o Bolsonaro? Ele teve algumas fases, começou causando com diva depressão, falando mal de todo mundo. Mudou pra react no início, até gostei, mas agora tá chatão demais. Eu nunca assisti um vídeo do canal que não é de live. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa. Bolsa Família, empréstimo para pobre. Esse discurso também do Bolsa Família, eu antes, eu tinha um certo, um certo receio dele, porque é realmente um pouco xenofóbico. Até porque quando a gente vê esse discurso de, ai, uma mulher que tem... Você é filofóbico! Não tem isso não? Filofóbico. Não tem isso não? Filofóbico. Não, filo não. Filho, filho. Filofóbico. Não tem não? Não tem. Acho que não tem. O canal que não é de live é de react também, mas o Ismael se produz. É, a diferença é se ele se produziu ou tá de short moletom, né? Teve cinco, seis filhos pra ser sustentada pelo Bolsa Família, etc e tal. Geralmente, as pessoas estão falando de pessoas do norte, nordeste. Só que quando você para de ver o mundo com aquele filtro das redes sociais e você começa a olhar... O que tá acontecendo nessa rede social, Ismael? Na minha rede social não aparece nada sobre muita gente com filho, não. Pra realidade... Que a garotada que vai à escola pública, a sua maioria, vai muito mais atrás da merenda escolar do que do conhecimento. Você vê... Tá errado? Tá errado? Conhecimento tem no Google, comida não tem, porra. Tá errado? Conhecimento você busca no Google e descobre. Comida não dá. Tem que ir pra comer mesmo. É que realmente, não são todos os casos, mas tem pessoas que realmente acreditam que os cento e poucos reais do Bolsa Família vão fazer a família viver melhor. Esse discurso realmente existe na vida real. O cara tem três, quatro, cinco, dez filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Pires? Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente, pra ser o que na sociedade? Não vai ser nada. Ah não, mas pesado mesmo é falar. Pobre não pode ter filho. Aí não, aí realmente, bum, estourou a maior... É, no fundo os dois estão falando a mesma coisa, né? Tipo assim, Ismael tá dando uma volta, mas no fundo os dois estão falando parecido mesmo. Pumba do Brasil, gente, depois dessa frase, acabou tudo. Tá escrito Bonaro na parede? Sei lá. de um planalto. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade em nosso país. Não vejo como... Produzir fel... Otanos, que isso? Pra produzir felicidade tem que acabar com as pessoas? Bolsonaro é otanos? Isso pode acabar com a vida das pessoas. Eu entendo que... Nossa, realmente é um discurso muito pesado, né? Poderia ser usado a outras palavras. Poderia. Mas no Brasil que a gente tem até hoje, você falar com frases... Cara, por que ele tá com um fone de ir pra academia andar na esteira? Faz conteúdo assim? Fazinha bonitinha, não há dinheiro, nada. O Brasil precisa de choque de realidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos. Os defensores de direitos humanos em especial. Uma rígida política de controle da natalidade. Cara, ele é muito filofóbico, cara. Ele é muito filofóbico. O cara com fone de gatinho, isso aqui é profissional, né? Não é fone de... Não é fone de... de ir na esteira, pô. Chega! Mas, além disso, eu acho uma discussão importante pra ser feita, não é mesmo pro avanço da sociedade. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome... É, mas assim, o Bolsonaro tá metendo esse de louco e ele tem... Isso aí, ele tem uns 35 filhos, não tem não? Pô, tem uns... Quantos são? Uns 5? Da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado no nosso país. Mas você falar que a pessoa... Pô, é maneiro, pô. É maneiro ter filho. Vou dizer um negócio? Dá um relato aqui. Perdi o vídeo. Correndo, rapidão. Nem vou dar esse relato grande. Eu acho que eu já nem estaria na Terra, mano. Tipa, se não tivesse sido meu filho, não. Tá ligado? Salvou minha vida, mano. Salvou minha vida pra caralho, assim. Foi... Faz... Pô, Eu vivi muitos anos na vida que eu não conseguia encontrar um... Um meio termo, assim, onde eu ficava 6 meses sem querer ir embora desse planeta. Tá ligado? Onde eu não me destroçava em álcool e remédio pra ver se eu... Se acabava tudo logo. E... E os últimos meses eu sou feliz, mano. Eu sou feliz, mano. Tipo assim, eu... Eu... É a minha pior fase de dinheiro que é caro. Ter filho é caro. Mas eu tô feliz pra caralho, mano. único e exclusivamente por dizer que pobre não pode ter filho ela tá acabando com toda uma sociedade. Hum... Eu acho de um exagero. E não fiquem apenas cada vez mais botando gente no mundo que infelizmente sua grande maioria não servirá para o futuro de nosso país. Muito obrigado, presidente. Karen Bachini esmiu dando opinião sobre pobre a 80 por hora. Quem que é pior? Pra mim, quem faz o maior trabalho que é mais difícil que eu já vi até hoje é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas o cara... Ah, cara, eu não consigo esse vídeo. Esse vídeo que a modelo sofre mais que a lavoura eu não consigo, cara. Eu não consigo. A lavoura, ele tem o horário dele ele vai pra casa feliz. O que a gente precisa é discutir. Ele tem o horário dele ele vai pra casa feliz. Feliz, porra. Tá maluca? Por que que a mídia faz com que as pessoas tenham tanta vontade de ter 15, 16 filhos e que elas ainda assim achem normal mesmo vendo a dificuldade que ela tá tendo pra criar o primeiro filho ela vai ter o segundo. E eu também errei muito em dizer que o agricultor ele não sofre perição psicológica porque ele sofre porque às vezes cho... as coincidências às vezes chove às vezes chove aí ele fica tit o agricultor fica tit quando chove As coincidências das duas ex-inimigas aí não acabam por aí, gente. Tudo o que o Smil acusou a Karen de ser no passado agora é exatamente o que ela se tornou. Criticou a arrogância se tornou arrogante. Condenou a Karen desmereceu o trabalho dela e no fim tá desmerecendo todo o meu trabalho me chamando de flopada. Por que, Smil? Só quem tem 300 mil views por vídeo é criador de conteúdo pra você? Eu sou eu sou do bonde do flopado. Quem quiser entrar pro bonde do flopado vem com o pai que eu sou o líder dessa porra. Você? Você esqueceu que eu sou um criador de conteúdo exatamente igual a você, né, Karim? Aqui, na verdade eu passo o dobro de dificuldade de você. Você não faz peruca você não faz looks você só faz maquiagem e isso é o básico do meu trabalho. Então... Ih, ih! Porra, e eu não pentei nem o cabelo, mano. Mas hoje tá penteadinho. Ó! Ah, fui me... Ó! Me auto-refutei aqui agora. Hoje tá até penteadinho, pô. Quando eu falo da realidade digital influencer é porque eu conheço ela, tá? E... O que eu acho, sinceramente, é que nessa sua cabeça privilegiada de mulher branca classe alta e, principalmente, como influenciadora grande você não pensa em mim como criador de conteúdo no mesmo nível que você. Entendeu? Pra você... Eu não sou... Perdei um fone na academia já. Não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou um pedaço de lixo. Então tá tudo bem. É como se existisse uma hierarquia dos criadores de conteúdo. Quando você tem muitos números as pessoas, elas te colocam num altar, num pedestal. E aí, abaixo desse pedestal vai vindo as outras pessoas. Nossa, eu tô... Eu tô embaixo do chão que colocaram o pedestal, então. Pessoas que falam da mesma forma que você fala, né? Acham que a realidade delas é muito mais difícil quando na verdade não, sabe? Vocês héteros têm um monte de view. Fazem pouquíssimo esforço ter um monte de view. Eu sou uma bicha que tem um pu... Esforço imenso. Não tenho tanta visibilidade assim. A maioria... Ih, tá careca. Que doideira, hein? Das pessoas que trabalham com internet têm um esforço mínimo e um retorno cinco, seis, sete vezes maior. Vocês acham que quem faz três vídeos na semana tem uns 200, 300 mil views é pobre? Gente, quem... É, então tá... É, não é pobre mesmo, não. Vou dizer um negócio. Se eu fizesse... Vou dizer um negócio. Se eu fizesse 50 mil views por vídeo... 50 mil. 50 mil. Com o tanto de vídeo que eu posto... Eu... Eu ia entrar aqui de nuvem. Eu ia vir deitado numa nuvem. Aqui, ó. Assim, ó. Pra mim tá bom já. Nem... Pô, nem precisa de 400 mil views. Pô, se for isso aqui... Eu faço a live de ponta cabeça. Eu começo a fazer live de ponta cabeça. Termino todo dia com sangue querendo uma... Pudir da minha cabeça. Todo dia. Faz três, quatro vídeos na semana e tem essa quantidade de view ganha na faixa de 50, 100 mil reais. Então, eu odeio influenciador que paga de coitado, sabe? Eu odeio. Principalmente porque eu eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete ou vezes mais esforço do que uma pessoa que só senta tem a pauta lá pronta e fala e acha que tá fazendo o maior esforço do mundo de ter gravado um vídeo de 10 minutos. Eu trouxe algo... Mas, gente, mas não é o que ele faz? É por causa da maquiagem. Mas, tipo assim, soma tanto... Será que é esse o bagulho? Será que se eu fizer uma maquiagem antes da live, o bagulho... Não, tô brincando. Desculpa. Todo perdão, todas as pessoas... Tô falando bobeira aqui, tá? Tô falando bobeira, tô. Tô falando bobeira. Tô bobeira. Tô falando bobeira. Alguns vídeos que a minha equipe de pauta selecionou pra mim. Então, a Ismail fez vídeo sobre isso. Por que você não reagiu? Então, pergunta pra mim. Pergunta pro Bruno. Tem até gente que faz pauta. Tem editor, gente que faz pauta. Porra, que vida fácil, hein? Que vida fácil. Eu tenho as pautas prontas, tem editor, tem thumb maker, posta seis vídeos por semana, batendo 300k por vídeo. Então, se com três vídeos você ganha 50k, com seis ganha 100k, né, Ismail? E ainda tá reclamando? Bom, a minha ele nunca enganou. E eu só queria finalizar dizendo que eu acho que a Karen e a Ismail tem muito mais coisa em comum do que elas imaginam. Mais um aceito pra conta da Mamacita, né? E pior, eu... Carol Conká? Eu fui super respeitosa no vídeo todo com a Ismail. Ismail já tem até empresa no CNPJ, pô, tipo, o José Eric. Todo mundo tem. Não é tanta coisa assim também, não. Uma empresa no CNPJ devia ter seis anos atrás. CNPJ até eu tenho. E o que ele fez? Ficou mordidinho comigo por causa de uma crítica mínima. E quando foi cancelada, ele fez um react de um canal de opinião que tava 100% do lado da Bianquinha, Wagner e crítico. A sua mente comentada tá sendo cancelada. Ela já fez vídeo sobre mim. Deixa eu achar aqui. Karen McKinney versus Ismail. Não vou lembrar o que ela disse sobre mim, mas foi nesse vídeo daqui. Calma, eu acho que foi aqui. Entende, né, miga? Depende de que tipo de vídeo que você faz. Eu não vou achar a parte que ela falou um pouquinho mal de mim. Mas não vai dar rancor. Tô aqui pra analisar o cancelamento dela, viu? É muito triste. Agora eu vou falar mesmo que eu vou pegar aqui o papel higiênico pra você, vou pegar a rosa. Vamos ver? Influenciadores cagando pela boca igual a você e achando que é completamente difícil você gravar um vídeo pro YouTube quando na verdade não é. Entendeu? A verdade é que não é. Mas enfim. Olha, depende, né, miga? Depende de que tipo de vídeo que você faz. Depende se tu tem ajuda pra gravar ou não, se tu tens editor ou não. E eu não acho que gravar vídeo pro YouTube é uma coisa fácil. Na verdade, eu acho bem difícil. Fácil, fácil. É que cês complica muito. Cês ficam achando que cada lançamento de vídeo é um lançamento de um CD de um artista, tá? É... É fácil, é fácil, é fácil. Eu tenho medo do Rods ficar milionário e esquecer da gente do chat. Vai ignorar e só ler pics. Sim, graças a Deus. Tomara. Deus te ouça. Que eu não consiga mais ler mensagem nenhuma. E fique zonzo. Perca meu olho. Fique semi-cego. Principalmente quando a intenção é não falar muita merda, né? E mais difícil ainda é dar certo porque se gravar vídeo fosse tão fácil assim todo mundo gravava, todo mundo ganhava horrores e a gente não ia tá nem discutindo aqui. E um dia ela decidiu ver o vídeo da Yasmin e não gostou muito. Que que é isso, mano? Nossa, que militante chata. Essa pessoa deve ser insuportável, velho. Insuportável. Depois desse vídeo o Tragicômico não tava nem acreditando que ela realmente tinha feito esse comentário. Tira as bolas do Jean da boca pra fazer vídeo passando pano. Se não vou contar pra namorada dele, hein? KKKKK. Ih, ih? Ela falou isso. Eu lembro dessa treta. Até hoje tá devendo ringue. Até hoje não teve o ringue da Bianquinha com a Yasmin suavemente comentada. Isso mesmo? Ela disse isso? Não, gente. Sem militância. Ela disse, disse, disse mesmo? Ou estão aumentando? Enquanto eu fiz uma crítica justa ao Esmiu ali pra não desmerecer o trabalho de outros criadores, ele transformou isso em algo pessoal, fez um react na intenção de me queimar. O próprio público dele percebeu isso e encheu o vídeo de comentários. Acho que o problema de ver esse resumo é que ele é enviesado. A pessoa que está narrando resolveu falar de um ponto específico da treta e tomando um partido. A treta está bem dividida. Tem um ódio imenso desses criadores porque eles literalmente manipulam tudo pra que a Yasmin saia como errada, sendo que ela não foi a única imbecil da história. Não foi a única imbecil da história. É muito bom, mano. Muito bom. Exemplo, ele ter dito que a Bianca tinha argumentos, sendo que na realidade a única coisa que ela fez foi xingar a Yasmin o vídeo inteiro. Ismael, na moral, essa treta nem é de agora. Você não sabe da missa a metade e o melhor que você faria era não se meter. Eu não concordo com a Yasmin, até porque, né, ela errou pra caralho. Mas meu Deus, que vídeo de resumo horrível e tendencioso. No fim, ele ignorou todos esses comentários, desprezou o meu vídeo e não deu qualquer espaço pro meu lado da história. Olha aí. Que pasme, era quem estava sendo cancelada. super justo, né? Mas é bom saber pra quem quiser, né, esse é o vídeo original, ó. Ela respondendo a suavemente comentado, ó. Cortes Bianquinha. Em teoria, é uma pessoa que tá do nosso lado, né? Um beijo pra Bianquinha. Olha aí, olha aí. Um beijo pra Bianquinha. Bianquinha que depois virou quase o Bolsonaro. Bom, galera, essa parte aqui do vídeo existe única e exclusivamente por motivos de arrogância e prepotência do Ismael. Olha aí. Que acha que é a única pessoa do YouTube que pode criticar o trabalho de todo mundo da forma... Ismael tá parecendo a Katy Perry. ...uma mais rasa e industrial possível, falar a merda que for que tá safe, mas ninguém pode criticar as contradições dele. O cabra tá se achando intocável, sendo que o teto dele não é nem de vidro, é de açúcar, meramente cenográfico. Cês vão ver. Muitas pessoas acreditam que o único episódio problemático relacionado à transfobia do Santo Ismael foi aquele lá do Tonhão, né, que eu mostrei no meu vídeo passado... Puta, vai, 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 vai pegar outra, hein, vai pegar outra, hein, vai pegar outra, agora vai, agora vai! Ao qual o pobre desavisado se desculpou dizendo que não sabia que se tratava de uma pessoa não binária. Essa desculpa aí até colou pra uma galera na época, mas é porque eles não sabiam do que eu sei. Quando eu puxei a Capivara 2000, foi... Ó, Olivia Rodrigo! ...um daqueles casos em que quanto mais eu conheci o trabalho dele, menos eu queria ter conhecido. Ih? Eu não tô falando isso por maldade, e sim por gastura de ver uma pessoa drag, que teoricamente deveria ser um artista que critica a performance de gênero, invalidando a identidade de tantas outras pessoas da comunidade LGBTQ. Um pequeno exemplo disso é esse... LGBTQIAPN+, ah, eu sei tudo, filho, que eu conheci... Fala pra vocês que eu sou o youtuber mais... Youtuber é muito feio de falar, né? Sou o cara mais inteligente que Deus já fez na Terra. Esse vídeo aqui, ó, em que o Ismael deixa bem claro o quanto ele defende a comunidade LGBTQI, se importa. Tanto que eu quase achei que tava vendo um vídeo da Central. Porém, né, como sempre, ele não sustentou as bostas que ele disse e excluiu esse vídeo. Mas calma, que aqui ele também pediu desculpas. Dakota respondeu. E ao invés de tratar dos temas urgentes, de atacar as pessoas que estão nos atacando, você preferiu ser escroto e atacar as pessoas da sua própria comunidade pra ganhar view. Meus parabéns. Ismael. Ok, depois de analisar um pouco o vídeo de hoje, eu percebi que fui além do que devia. Eu não vou ser hipócrita e dizer que acho o gênero neutro uma coisa necessária e absurdamente útil, porque não é. Eu não deveria ter tratado os assuntos do vídeo como tratei. Obrigada. Hum, então a Ismael não acha gênero neutro uma coisa necessária. Quem diria, né, que o maior defensor dos LGBTQI do mundo teria a mesma opinião do Nicolas Ferreira sobre... Ismael e Nicolas Ferreira aqui, ó. Lado a lado. Lado a lado. Pô, aí é foda. Aí é foda. Foi lá longe também, né? Gênero neutro. Mas, pra tristeza dos mil, mesmo que ele tenha excluído o vídeo pra preservar o seu bolsinho, eu dei os meus pulos e consegui o vídeo original. É Lu, é Lu. Gente, eu acho uma chacota. Ai, é Lu, é Lu. Ai, eu morro. Eu tenho vontade de morrer quando eu vejo alguém falando é Lu, é Lu. Gente, o português já é complicado. Não complica mais. Não precisa. É desnecessário. Os gringos já não gostam daqui porque não sabem falar muito. Quero que gringos se foda, Ismael. Pô, quero que gringos se foda, pô. Pô, vai tomar no cu de gringos. Pô, gringos vai pra cá do caralho, enfia o gringos no cu do outro e entra, pô. Tá maluco. Complexo. O cego, tadinho. Vai adiantar entrar no Twitter pra ver alguma coisa todos os gays usando X. X parece a Charlie XCX. Fica complicado. Se escomplic... Eu não gosto muito do X também. O E no dele não me incomoda, não. O X me incomoda porque eu não sei ler. Me confundo. Eu começo a ler Elks. Elks. Diga as coisas. Pra você ser não binário, você não precisa renomear toda a língua portuguesa, sabe? Tem gente que é mais velha, tem gente que não quer. Eu mesmo tenho preguiça de gênero. Gente, você não perde emprego se você não for não binário, sabe? Inclusive, a maioria das pessoas não binárias que eu conheço é assim. Sou não binário, na frente das câmeras, no Twitter, alacrega aí meu like. Depois disso... Não, eu sou só baitola no emprego. Ih, ih, que é isso, cara? Como aí? Sabe? É sempre assim. Esse tipo de coisa... Entrou num bar Bolsonaro, Ismael, Nicolas Ferreira, Paulo Cocos. Estou brincando, desculpa, desculpa. Que me faz questionar. Você está fazendo isso porque você quer? Porque você se identifica? Porque você está afim de ir lá, hein? Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar e isso foi cancelado tanto que eu deveria. Agora, o resto do vídeo, só pra não ficar muito fora de contexto, porque eu já falei tanto que eu acho ridículo o povo querer enfiar água lá abaixo no gênero neutro, eu vou chamar tudo no gênero neutro, tá? Só pra contrariar a mim mesmo e a todos os meus princípios. Eu tive que usar outras paletas aqui. Não sei onde eu coloquei o... Paletes, paletes. Corretive. Ah, caiu tudo. Black Twitter. Ih? Black Twitter, achei que você era mais inteligente, isso meio. É meme, caralho. Mano, o cara comentou simplesmente Hitler poderia dizer é meme depois do holocausto, aí é foda, mano. Que ódio, que ódio, ódio. Em teoria, é uma pessoa que tá do nosso lado, né? A diferença é que um deles não fica se vendendo como o maior defensor LGBTQ do mundo usando a comunidade preencher o seu bolsinho de pink money e se blindar das críticas. E percebam que o Esme, o maior defensor LGBTQ, não acha gênero neutro o que é esse Black Twitter? Eu não sei, eu acho que, sei lá, tô supondo que é a comunidade preta do Twitter, mas pode ser que não seja, não. Pode ser que eu tô errado, pelo real eu não sei. Uma pauta necessária, mas ficar espalhando por aí fazendo pânico moral, dizendo que tá cheio de LGBTQ modinha, aí ele acha super necessário. E detalhe, não lembro do Esmael falar de ser o maior defensor da comunidade. No processo tá escrito não que ele é o maior defensor, mas que é um dos maiores nomes de criação de conteúdo LGBTQIA e PN+. Em ambas as situações, o Nicolas Ferreira concorda com a Esme. E assim como o Nicole, o Esme também processa quem diz que ele foi transfóbico. O foda é conseguir se segurar, ouvindo o Esmael hablar tanta bosta. Durante um período de um mês, a Luca foi vítima de transfobia. Uma pessoa que não é trans, sofrer transfobia, isso não existe, tá? Vamos começar por aí. E o Esmeel só tá dizendo isso pra agradar o público. Até o Raluca, tá? Eu tô ficando tonto porque até o Raluca apareceu aqui. O Encel que tava assistindo essa treta toda, já que ele sabia muito bem que essa era a narrativa mais vendável pra eles. Tipo, o negócio é que esse ramo, ele ainda é muito dominado por homem hétero. Ele... Ele é... Que ramo? Que ramo? É muito predominado por homem hétero, por Encel. Encel ama esse tipo de conteúdo de reação e tudo mais. Que? Pode ralar, pode ralar. Não querem Encel. Pode ralar, pode ralar. Só se vocês forem dar muito dinheiro, mas tem que saber que eu vou criticar vocês. É... Tanto é que a treta do Raluca foi basicamente isso. Vários Encel... Cara, papo reto. Vou ter que concordar, vou ter que concordar. O que apareceu de gente no meu canal na época do Raluca? E aí depois falava assim, nossa, Rods, você mudou. Não, nunca mudei. O problema é que, tipo assim, a galera achou que porque eu critiquei o Raluca eu era um jovem do MBL, tá ligado? Pô, eu odeio vocês do MBL também, tá ligado? Fica tranquilo, eu odeio vocês também. Estamos engajando em cima disso e tudo mais. Bonito, hein? Só que por mais que nós detestemos o Raluca, a questão de como ele se identifica nunca esteve em jogo nessa treta. Ou pelo menos não deveria estar, né? Eu também consigo provar que o Esmeel usa a comunidade LGBTQ, mas isso de forma alguma invalida a identidade dele, como fizeram com o Raluca. Narrativa pra qual o Esmeel contribuiu sem massagem. Então, sobre a sexualidade e a diversidade de gênero no século atual. Independente do que o Raluca fez... Ai, que ele nesse papo de multa na militância de novo. A militância não vai apoiar vocês. Eu sou a militância em pessoa, eu tô com raiva de vocês. Tô chato, chato. Você optou por fazer um processo aberto pra deixar exposto pra todo mundo o meu gênero biológico. Mas você falando, ai, se esconde atrás de uma causa que não significa nada pra ele, hein? Eu tenho uma notícia pra você. Eu tenho uma notícia. uma notícia bombástica. Uma notícia que você faz a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E ainda usa a causa trans pra justificar todas as suas merdas. E outra, ai, o Brasil é a pessoa que mais mata pessoas trans. Eu não vou nem falar a minha opinião sobre o Raluca aqui. Não vou falar. Que isso, cara? Calma aí, não precisa de tudo isso, não. Raluca é um otário? Raluca é um otário. Mas é um otário pra dar risada, né, gente? Esse é o problema. Galera, porra, Gustavo dá risada. Vai matar a gente aqui, gente. Tem gente morrendo. A esquerda não vai aplaudir, gente. Me desculpa. Não vai. Pelo amor de Deus. Uma pessoa que se diz trans, mas não se identifica com nada além do pronome masculino. Eu, hein? Concordamos, né? Que ser trans é não se identificar com gênero biológico de nascimento, sim? Então, um dos motivos pro Raluca ter manipulado a Cal com o Jean inicialmente era pra esconder um trecho que revelaria que ele nasceu com Peca, que veio à tona um pouquinho depois. Quando a mulher bate aos 25 anos, ela para de ligar mais pras aparências do homem e ela quer construir algo mais instável com ele, sabe? Não, não, não. Sai fora. Eu quero tirar o útero. Que se foda. Nunca... Nossa, menina. Eu nunca vai ter filho. Eu ia adotar. Jamais. Jamais. Adote? Não, 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 não. Não, não. O Jean, ele queria ter um filho, né? Ele queria ter um filho. Tenho instintos maternos. Tá, então. Mas então... E se eu pegar meu esperma e jogar em outra... Cara, eu sempre passo mal com as partes do Jean-L, cara. Foram tempos sombrios, cara. Yasmin, não precisava ter lembrado a gente disso. Foram tempos sombrios, cara. Foram tempos sombrios. Não queria ter filhos e tirar o útero fora. Parece com uma mulher cis pra vocês, monas. Será que agora a Esmil deixa o Raluca entrar no vale? E antes que venham dizer aqui que eu tô defendendo o Raluca, o ponto aqui não é o Raluca em si. E sim a hipocrisia do Ismael a invalidar pessoas LGBTQ sem ter a mínima noção do que se trata. Ô, Raluca, me tira uma dúvida aí, cara. Com quantos anos tu começou a tomar estrógeno aí pra mudar de gênero? Nunca eu tomei nada. Sim. Porque não é normal um homem que tem a característica feminina. Mas veja bem, cara. Cara, um cara desses aí provavelmente ele não teve uma boa figura paterna do pai dele e ele conviveu muito com um mulher na criação dele. Porque, cara, primeira coisa, esse cara tem 20 anos. Não é normal um homem de 20 anos ter essas características femininas sem ter tomado alguma coisa pra isso, cara. Ou ter uma alimentação do pós-moderno extremamente horrível. Excepção é... Perroflauto. Perroflauto no papo dele. O pai tem um filho viadinho, assim. A única cura que eu queria pra você seria uma palma na sua cabeça. Calma aí, calma aí, calma aí. Durante um período de um mês, Raluca foi vítima de transfobia. Uma pessoa que não é trans, sofrer transfobia, isso não existe, tá? Vamos começar por aí. Caralho, o bagulho tá conseguindo deixar o Raluca inocente aqui, hein? O Raluca vai ficar inocente até o fim do vídeo. A sociedade... Não, não, não. Você é do grupo LGBT que suja, cara. Não. Você não tem valor algum, Raluca. Tu não tem valor algum, cara. Ai, querendo esse papo de... mutando a militância de novo. A militância não vai apoiar... Se juntar essa casa... Opa! Se juntar essa cal não dá 10 transas. Não dá, cara. Pra vocês, eu sou a militância em pessoa, eu tô com raiva de vocês. Não é normal um homem de 20 anos ter essas características femininas sem ter tomado alguma coisa pra isso, cara? Ou ter uma alimentação do pós-moderno extremamente horrível. A excepção é pro pai ter um filho viaguinho, né? A única cura aqui é pra você ter uma palma na sua cabeça. Caralho, essas pessoas foram presas já ou não? Não pode mais falar tomara que essa pessoa seja presa, né? O Casimiro foi... foi... foi processada assim. E outra... Ai, o Brasil é a pessoa que mais mata pessoas trans. Eu não vou nem falar a minha opinião sobre o Haluka aqui. Não vou falar. Não, 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 não. Não tenho instintos maternos. Pelo amor de Deus, uma pessoa que se diz trans, mas não se identifica com nada além do pronome masculino. Eu, hein? Não, 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 não. Sai fora. Eu quero tirar o útero. Que se foda. Nunca... Nossa, minha... Eu não ia adotar. Jamais, jamais. Esse Haluka foi vítima de transfobia. Caralho, ela entrou num looping aqui, né? É. Uma pessoa que não é trans, sofrer transfobia, isso não existe, tá? A única cura que... Meu Deus, Yasmin, vamos pra frente. Não saber do que se fala e só falar pra ganhar fama e encher o rabo de dinheiro é o maior problema do canal do Ismael. E só pra finalizar esse ponto aqui, eu vou colocar um trechinho da transmissão que também falou sobre invalidarem o Haluka. Então, a partir daquele vídeo que a Ismael fez, em que ela questionava coisas sobre, por exemplo, as vestimentas do Haluka, né? Como é que ele pode ser um homem trans se ele usa saia e tudo mais, né? Todas as... É, andrógeno. Essas coisas que, assim, são problemáticas porque são estereótipos de gênero que não fazem sentido porque partindo desses estereótipos de gênero, por exemplo, alguém poderia questionar porque que a Ismael é um homem, se identifica enquanto um homem, sendo que a Ismael usa saia. Hum, tomou encurvada, tomou encurvada. Como que o Haluka é homem se o Haluka não usa camiseta azul? Azul é de menino, rosa é de menina. Né? Mas a Ismael é uma drag queen, né? Ela faz a performance artística de drag queen dela. Então, é diferente. Mas, ao mesmo tempo, expressões de gênero, elas não são suficientes pra você classificar alguém como uma pessoa trans de verdade ou não. A Ismael, ela foi, sim, transfóbica quando ela falou aquelas coisas referentes ao Haluka. Outra pessoa trans que o porteiro do Vale Esmil aí bateu o martelo dizendo que não passaria foi a trans de barba lá daquele caso. Abre-se um leque muito grande. Tipo, tá, você não precisa de absolutamente nada pra se identificar como mulher trans. Mas não desorganizou demais isso, não? E pra surpresa de ninguém, ele também fez esse vídeo e logo depois excluiu. Não tancou como sempre. Mas aí, passa um tempinho e ele usa essa mesma pessoa como exemplo de pessoas que usam a comunidade lá no tweet que eu respondi, lembram? E que, pasmem, ele também excluiu? Eu não entendi, Ismael. Será que você poderia dizer o que você pensa realmente e tentar sustentar por mais de uma semana ou você só usa esses cancelamentos aí pra ter hype? Tirar as tampas das marmídias. Ela se identifica como uma mulher trans? Sim. Porque é um processo interno, ela se identifica com absolutamente tudo o que ela quiser. Mas, atualmente, ela é lida com uma mulher? Porque outra vez eu digo que é complicado acusar uma pessoa nem sei de quem ele tá falando. LGBTQ, de usar a comunidade LGBTQ enquanto ele tá fazendo isso. Cada um pode se identificar com o que quiser. Isso é óbvio. É, a maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas não é coisa de mulher? É pra quem quiser. Lida é de cada um. Mas, não tem como ignorar que um monte de conservador vai usar esse tipo de vídeo pra lutar contra a presença de mulheres trans no banheiro. Que vão olhar esse vídeo e falar assim, olha lá, um gay de vestido achando que é mulher tentando entrar no banheiro. Amiga, a gente tem que arrumar o cabelo. Vem cá, bota a mochila aqui. Ui! Olha aí. Um gay vestido achando que é mulher tentando entrar no banheiro. Arrume-se comigo pra fazer o Enem sem densidade do nada. É realmente uma fila enorme só pra tirar foto comigo porque o povo tava olhando assim que fez pavão aqui na porta da escola. O que eu vou fazer? Vou fazer a história. Aqui, rodou. O vizinho da garra. Tô eu bonita? Tô. A maquiagem não tá digno de se postar. Tem meio um monte de mãe aqui e eu aqui afrontando as mães ali. As mães vazadas. E eu assim, gostei muito. Vou aproveitar que eu tô aqui na rua. Vocês viram falando que gostam de vlog. Eu gostei muito porque foi muito bem tratada. Mesmo eu não sendo uma mulher trans ou uma travesti. Montada, eu gosto de ser feminina. Eu gosto de... Ai, alguma coisa assim, mas... Eu fui no banheiro duas vezes. Um antes na prova porque eu não queria ir durante e outro durante. Porque eu não consegui. Eu tava com vontade de mijar. Aí, tipo... Das duas vezes me falaram pra mim no banheiro feminino, sabe? E eu gostei disso. Ai, ai, eu like that. Tururu, tururu, a black e pink. Eu acho isso bacana, assim. Porque a gente mostra uma visão de mudança. Porque isso era um problema tão grande, eu acho, né? Que em alguns lugares ainda é. Pra mulheres trans que tentam só usar o banheiro de boa e estão negadas, sabe? Isso traz tanto problema. Um monte de conservador vai usar esse tipo de vídeo pra lutar contra a presença de mulheres. Doideira, entendi quase nada. Estranos no banheiro que vão olhar esse vídeo e a gente falou assim, olha lá, um gay de vestido achando que é mulher tentando entrar no banheiro. Aí eu vou fazer uma foto, uma palhaçadinha, mas nem adiantar absolutamente nada porque já tava horrorosa e feia. Se esse vídeo viralizar, se esse vídeo ganhar meio milhão de visualização, eu vou fazer a parte 2 da prova montada também. Só que com um look um pouco mais extravagante. Um pouco, assim, um vestido. Eu não sei nem onde que eu vou fazer o e-mail. Não sei nem o local da minha... Ele fez o segundo vídeo. Minha prova. Só sei que... Tô linda. O que mais que importa? Um cabelinho batidinho. Unha. Não, só pra quem encher meu saco, né? Não vou usar unha. Bora lá. Tanto gente ali da Anguera vai querer me recrutar. E eu falo assim, não, amor, não tenho faculdade ainda de linda. Não criar. O meu filho já me fez raiva demais hoje. Vou cortar ela 4x4. Ela para de encher o meu saco. Toda vez a peruca não fica direito na cabeça. Ela fica larga demais. Muito ruim, muito inferno. Olha a moça olhando pro vlog que eu tô gravando. Eu estou de volta. É nesse estado de espírito aqui mesmo que a gente chega, né? Nesse. Mas, no geral, foi até legal. Não sei se eu me submeteria aí o segundo dia. Só se esse vídeo for muito, 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 muito... Vai de novo. Terceiro vídeo. Muito, 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 muito bem. Aí eu preparo um look maior ainda pra mim ir no segundo dia. Agora eu acho que entendemos por que que o Ismael se preocupa tanto com pessoas LGBTQ que usam a comunidade pra ter views e fama. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele só tá preocupado com a concorrência, gente. Logo, o cara que se diz o maior defensor dos LGBTQ, agindo como o maior oportunista de todos. E assim, ó Ismael, você... Ih, tá falando que Ismael só faz as coisas pra ganhar view? Não quer fama sair da internet, pô. É, então. O problema é esse, né? As pessoas vão longe pelo view e sempre vão, né? Sempre vão. Porque é o... No final de tudo... Ah, mas eu nunca me submeteria ao que o Lucas Neto faz pra ganhar view. Com o dinheiro que ele ganha? Bom, porra. Já me sub... Já me sub... Sub... Como que é? Não é subestimei, não. Já me... Já fui CLT. Porra, entrar na banhada de Nutella e ganhar 600 milhão? É zero milhante. Já fui CLT, porra. Já me sujeitei. Já me sujeitei a acordar a segunda-feira às sete horas da manhã pra uma reunião que o chefe não falava porra nenhuma. Com nada. Com nada. Não vou entrar na banheira de Nutella, tá louco? Você que se preocupa tanto com o que os conservadores vão pensar sobre os LGBTQ? Será que eles vão gostar de ver um homem cis de vestido entrando num banheiro feminino? Se foi mesmo para o Enem assim, sinto informar... Olá, a Olivia Rodrigo. Que vas... Que? Que você pagou mesmo de pessoa ridícula. Eu sou ridícula. Qual é a necessidade da pessoa ir montada para o Enem? A necessidade de visualização. Aliás, a Olivia tá com 600 mil no TikTok e 300 mil no Instagram. E também tá com 350 mil aqui no YouTube. No shorts. Aqui. Oi. 608 mil visualizações. Essa é a necessidade, tá? É muita vontade de aparecer mesmo. Só mostra o quanto a pessoa aí, eu mesmo, é carente por atenção. Na verdade, eu sou carente por atenção, mesmo que essa aqui é meu trabalho, né? Meu trabalho é literalmente chamar atenção. Se eu não chamo atenção, não tem visualização, eu não como no final do mês. Então, assim, você tá certa, meu trabalho é chamar atenção, mas vontade de aparecer, tá bem, senão eu não ia de peruca para o Enem, tá? Você pode ir com literalmente qualquer roupa que você quiser, eu não vou falar nada, não podem também, porque senão você processa. Isso, galera, aceitem que qualquer pessoa faça chacota com a comunidade trans. Ah, mas aí não tá falando de chacota, não tá falando de chacota, que manda trans, que ele é drag, né? Ele tá indo de drag, não é? Assim, eu não sei se é uma chacota, é uma chacota? Não sei. Feça eles. Não tem como ignorar que um monte de conservador vai usar esse tipo de vídeo para lutar contra a presença de mulheres trans no banheiro, que vão olhar esse vídeo e falar assim, olha lá, um gay de vestido achando que é mulher tentando entrar no banheiro. Sério, Esmeo, você não acha que isso vai gerar um pânico moral e complicar ainda mais a vida das pessoas trans? Ou pra você vale tudo pelas views mesmo? Não era isso que você acusava outros LGBTQ de fazer? Usar a comunidade para ganhar fama e hype? Não foi exatamente esse o argumento que você usou para invalidar tantas outras pessoas LGBTQ? Você é um hipócrita vendido de merda. Estamos em 2015, hein? Você é hipócrita, você é vendido, você vendeu pro sistema, você vendeu pro sistema. Eu lembro de uma música do Cauê Moura que chamavam ele de vendido, aí ele falava você acorda segunda-feira pra trabalhar, eu não. Pra mim já é, porra, me vendo pra qualquer coisa pelo direito de ficar em casa dormindo. E ainda tem a cara de pau de justificar, dizendo que esse é o trabalho dele, aparecer, chamar atenção. E como se não bastasse, na época, quem criticou o Ismael por usar... Vou dizer um negócio, vou dizer um negócio. Eu acho que tem que ser vendido mesmo, tá ligado? Tem que ser vendido mesmo. Só não é... Só não é vendido quem nunca a pessoa quis comprar, tá? Vou dizer um negócio, oferecer o dinheiro e todo mundo é vendido. Ah, o banheiro feminino no Enem, toda montada de drag pra ter visualização, tomou esse tipo de resposta cínica aqui. Gente, eu fui acusada de pegar espaço de mulheres trans porque usei o banheiro feminino montada de drag? Banheiro é descartável agora? Só pode usar uma vez? Little Stair comentou, gays pegando pouco de espaço que mulheres trans e travestis morreram pra ter estrelando o Smear. Alguém comentou alguma coisa ali, o post foi excluído e aí o Smear responde, não suporto militante, meu Deus, eu ainda vou chutar um. Essa daí eu vou deixar pras monas do Twitter responder porque se eu responder eu vou ganhar mais uns 12 processos novos e vou acabar presa dessa vez. Ixi! Porque vamos olhar esse vídeo e falar assim, olha lá, um gay de vestido achando que é a mulher tentando entrar no banheiro. Fica por aí se vendendo como a drag mais assistida do mundo, um dos maiores. A única drag no mundo com três placas do YouTube. Nomes LGBTQ do Brasil, sendo que tudo isso não passa de rótulo pra vender publicidade pra marcas e conseguir muito pick money, né? Isso sim. Xiii! É de fuder, né? Dá vontade. Chamou de Anitta, hein? Então, desculpa, desculpa, desculpa a todos os Anitters. Desculpa a todos os Anitters. Pode rasgar o cu. Primeiro que a gente tá falando com a drag queen mais assistida do Brasil no YouTube. E do mundo também. E do mundo também. É a drag mais assistida do YouTube do mundo. Em número de visualização, sim. Jeffree Star era drag maior que a RuPaul? É, só se for no sonho, né? Jeffree Star era drag? Jeffree Star não é maior, não? Não é drag? Ah, tá. Mas é maior que esse meio, não é? Ou não é mais tão grande assim? Eu lembro de Jeffree Star, porra, muitos anos atrás. Desculpa aí. Já que os viados gostam de números, já que os viados gostam de charts, a gente faz essa entrega pra ele. Mas agora vamos dissecar, expor e vilipendiar os principais pontos que eu separei dos processos? Começando com o... Segundo processo, dois mil. Vai. Bom, esse novo processo do Smile Contra Mim é basicamente um copypaste do primeiro, só que com um pouquinho mais de dramatização, mentiras e alguns tweets que eu fiz e memes feitos por terceiros aí que o Juan teve a capacidade de interpretar igual a bunda. Juan é o advogado que aparentemente vai interpretar igual a bunda aqui. ...dele pra tentar colocar no meu. O perículo imora manifesta-se de forma contundente no presente caso, tendo em vista que a repercussão negativa está causando danos imediatos e contínuos na vida e na carreira profissional do autor. O que faz com que ele corra o risco de ter todo o seu futuro profissional manchado pela existência da publicação aqui discutida, bem como fomenta ameaças de morte que ele vem sofrendo? Assim, com todo respeito, o que Yasmin tem a ver com isso? Falta ter que explicar um meme, né? Mas vamos lá. A pessoa que fez o tweet ali não tá ameaçando o Esmeel de morte. Isso é só uma piadinha. Tipo, quando alguém faz alguma... É, mesmo que fosse, também não tem nada a ver, né? ...uma coisa errada pra pessoa e ela acha que essa pessoa morreu pra ela. Não que ela tenha morrido de verdade, mas sim que fez uma cagada na visão daquela pessoa e morreu pra ela. Então essa imagem aí da batida é mais ou menos isso na versão meme geração Z aí que o Esmeel conhece muito bem, só tá se fazendo de forma muito canalha. E a canalice não parou por aí. O advogado também falou que o meu tweet coloca o Esmeel em grave risco de danos físicos e psicológicos irreparáveis. Por isso ele precisava excluir o meu Twitter. O que infelizmente, pra tristeza das inimigas, o juiz negou. Mesmo o advogado mentindo e manipulando os fatos, o juiz negou a tutela de urgência. E esse é o terceiro juiz que analisa o meu conteúdo e interpreta dessa forma. Mas não fica triste não, doutor. Com três tutelas de urgência negadas, você já pode pedir música lá no tribunal. Bom, e com isso aí cai por terra todo aquele papinho do advogado de que eu não poderia postar o BO ali porque era ilegal. Ele contra... Cara, pior que a Esmeel fez todas as merda que podia ter feito, né? Tentou censurar uma pessoa do lado político dela, contratou o advogado do MBL e do Esquerda na NET. Pior, né? A escolha de advogado do... do... do Esmael é um absurdo. Não, começa que ela não poderia postar um boletim de ocorrência. O processo é público. Isso dá muito BO, mas não é ela postar um BO assim, público assim. Dá muito BO, dá muito BO, postar o BO. Dá muito BO, postar BO. Pô, o FEI, toda vez que volta pro FEI, a gente percebe que... que... às vezes a gente é até inteligente. Ela não poderia postar o BO. Eu até pensei que ele ia deixar essa vergonha de fora do processo, só nas redes sociais mesmo, mas não. ele realmente tentou. Inacreditável. Mas não tanto quanto essa outra pérola aqui, ó. Só que agora a gente vai entrar na Justiça Estadual com um novo endereço, entende? Esse é um... seria um suposto endereço que vocês creem que esse é o... de fato o CNPJ que ela tá cadastrada, né? O real dela, né? Não, a gente tá contra a pessoa física dela nesse... Ah, isso aí já... Ah, entendi. Só que agora a gente... É, ela fez... Elas... Eu consegui o endereço dela de uma forma, o novo endereço dela, sabe? Não conseguiu, não. É, e eu sei onde que ela tá agora e eu vou fazer esse novo... Não sabe. Yasmin tá na ilha de Seychelles, escondida, tomando... tomando drink. Processo, a gente não desistiu da causa, a gente adotou a melhor estratégia nesse caso. Beleza, ele disse que já sabia onde eu tava e desistiu do primeiro processo pra abrir outro no meu endereço certo, porque seria mais rápido do que pedir uma alteração no processo e blá, 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 blá. Só que aí o advogado vai e abre o novo... Mas teve isso aí, não teve um papo de que a empresa dela tava em Malta? Ih, blazer! Processo no mesmo endereço do processo anterior. Demite seu advogado porque ele é muito ruim. Ele já, de começo, errou a protocolação do pedido. Ele teve que fazer duas vezes porque ele não teve competência de protocolar um pedido de forma decente. O pior que aí é o Ismael se contradizeu mesmo. Não tô advogado nesse mundo e o Ismael escolheu logo esse. Mas assim, ó, pra tentar ser justa com o doutor aqui, sinceramente, eu não sei se o problema é só o advogado. Em uma parte do processo aí foi usado dois exemplos de youtubers que repercutiram uma calúnia feita por mim. Só que tem um probleminha nisso aí. Os vídeos que ele usou pra provar isso foram postados antes do processo rolar. Levando em conta que o requerente é pessoa LGBT e com o público majoritariamente LGBT bem... Caralho, Alexia Reise e a Barbie caiu aqui no meio do processo. Em como patrocinadores envolvidos com este movimento, temos que a acusação de que o autor é transfóbico, crime tipificado, para 93 mil pessoas gerou danos irreversíveis à sua imagem e capacidade laborativa. Caralho, que doideira. 27 mil pessoas viram o vídeo os dois, tá? A mesma pessoa assistiu os dois. Tanto que outros youtubers estão repercutindo a calúnia proferida pela ré. A Alexia, que fez esse vídeo aí, soube do processo antes mesmo dele acontecer. Não porque ela é vidente, e sim porque ela é amiga do Ismael e conversou com ele. Aí, o advogado coloca no processo que o vídeo da amiga do cliente dele repercutindo o caso é por minha culpa. Sem palavras, né, gente? E o pior é que a Alexia não vai com a minha cara. Eu não sei por quê. Não vou me alongar muito nisso, mas eu não tenho nada pessoal contra a Alexia. Não vão dar hate nela, gente. Inclusive, eu deixo a dica pro Gustavo Scat. Pra quem não sabe tem fetiche em fezes, sugira o canal dela. Vai ser um... Que isso, cara? Calma, cara. Calma aí, calma aí, Alexia. Calma aí. Gustavo Scat é uma doideira, né, mano? Que bagulho, cara. Prato cheio pra ti. O outro exemplo citado aí é um react de um vídeo da Alexia. E essa pessoa que fez o react parece gostar de mim tanto quanto a Alexia. Yasmin, esse é o seu erro. Yasmin, esse é o seu erro. Por que que você fuma, não fuma a sua maconha e dorme? Tá copiando o meu fone, hein? Vou dizer um negócio. Vou processar. Vou processar aqui a Barbie artificial que tá... Inclusive, eu consigo dar strike Barbie artificial que eu já fiz... Já assistiu o meu vídeo em live. Tô brincando. Não tô brincando. Nada contra, não. Nada contra, não. Eu gosto de todo mundo. Sou gente boa. Pode assistir. Tá tudo liberado, galera. Eu gosto de todo mundo aí. Muita paz. Para de fumar sua maconha e entrar no Twitter. Não pode? É proibido? É proibido fumar maconha e entrar no Twitter? Pelo amor de Deus. LGBTQIA+, ser silenciada dessa forma. Então... Mas você não é nem LGBT, amiga. Ninguém nem pediu pra você falar pela gente. Por favor. Por favor. Se abstenha. Então, assim, ó. Eu acho bem complicado esses dois exemplos de vídeo que o doutor colocou aí no processo. E em outra parte, ele ainda coloca mais um vídeo diferente como exemplo aí. Olha lá. Quem que é o outro? Quem que é o outro? Esse eu não conheço. LucasJ... Esse eu não conheço. Não conheço. Aí, né? E faz um argumento meio parecido, colocando a culpa no meu tweet. O único problema é que esse vídeo aí não fala sobre mim nem do meu tweet. E sim que outras pessoas estavam dizendo que o Ismael foi transfóbico antes do meu tweet. O babado começou quando uma pessoa lá no Twitter mostrou que... Que topetaço louco, né? Ismael, ela republicou o vídeo. Ou seja, ela deu como se fosse um RT no TikTok. Você consegue republicar o vídeo, sabe? Meio que compartilhar. E a gata viu que a Ismael fez isso e, menina, o babado começou aí. Essa pessoa, gente, que postou no Twitter o print dizendo que a Ismael republicou o vídeo dessa menina falou que, tipo assim, avisa que alguns de vocês estão seguindo uma apoiadora de Transmed, viu? E, menina, foi aí que o babado se instaurou no Twitter. Incrível, né? O próprio advogado trouxe pro processo uma prova que refuta a acusação dele mesmo de que eu fui a responsável por isso tudo. E do nada, todo mundo... Tipo, o chão dele foi tirado, sabe? Aí ele deu o deleto e ele tirou até a foto do perfil do Twitter, não foi? Tirou. É... É, do YouTube. É, mas teve esse negócio mesmo que era... Que era a campanha da nova maquiagem, né? Também, tipo... Ele ficou em choque. É uma coisa que faz em choque. Tipo, do nada, você é querido na comunidade, tudo, do nada... Do nada, todo mundo de... É verdade. É, tipo... Aí ele ficou abismado. Tipo, tudo isso causado pela Yasmin, cara. Meu Deus, não é muita mentira. Sinceramente, eu acho que esses processos que eu tô recebendo aí são os mais mentirosos que um youtuber moveu contra o outro até hoje. E o engraçado é que eu não vi um terço da comoção que geralmente rola nesses casos. Ah... Tatite. Ah... Ninguém se comoveu com eu. Ai... Não se comoveram com mim. O pessoal fica sempre comovido. Mas na minha vez, não. Na minha vez, não. Deu que eu contigo. Talvez, por isso, eles ainda tenham a coragem de dizer isso aqui, ó. Nobre julgador... Tô tocando um escasão de festa aqui no fundo, cara. Tal fato ocorre, pois a requerida é especialista em divulgar mentiras na internet. Tanto que toda comunidade da internet sabe do perfil caluniador, difamador e injuriador da requerida e seu modus operandi de promover diversos linchamentos virtuais. Olha aí, olha aí. E ele prova isso com dois comentários que foram publicados lá no canal de opinião que ele foi dar a entrevista lá. Agora, uma pergunta sincera. Se eu sou especialista em... Canal do feio. ... em divulgar mentiras e toda comunidade da internet sabe do meu modus operandi, por que que o teu cliente, que é um dos maiores nomes LGBTQ, tá se importando tanto assim com um único tweet, meu? Oras, se todo mundo sabe que eu sou uma mentirosa profissional, o teu cliente não devia estar tão preocupado assim, né? E assim, ó, a julgar pela quantidade de mentira que vocês falaram e o quanto... O linchamento fala mal do traje cômico e mig tal. Eu não... Eu não... Eu só acompanho as tretas. Eu não sei nada. ... vocês estão se arriscando e se expondo fazendo isso, não me parece uma boa ideia me acusar de ser uma especialista em divulgar mentiras. Até porque vocês já tinham falado merda o suficiente sobre mim. Vocês não acham que eles estão passando dos limites comigo, não? Porque quando vocês acharem aí, me avisem, por favor. Processo do modelão. Quem que é o modelão? Quem que é o modelão? O que é isso? Descente, subindo! Esse é o Malha Pante. Eu não vou citar o nome do modelão e muito menos mostrar a cara dele aqui nesse vídeo. Porque se ele já tá me processando... O Redpill, super hétero. Ah, eu lembro, lembro, lembro do negócio, né? Por ter usado a imagem dele, por 10 segundos há 3 anos atrás, só Deus e o diabo sabem o que esse advogado dele aí faria dessa vez. Sim, amigos, esse processo aí consegue ser tão ridículo quanto os outros dois do Esmail. Mas calma, não quero dar spoiler aqui ainda. Primeiro, eu preciso contextualizar... Caralho, vocês comentaram aqui essa luz estourada, tá me dando dor de cabeça, ela voltou pra noite, do nada. ...sobre o vídeo que supostamente destruiu a vida do cliente... Que supostamente tem que pagar o processo pro Esmail. Isso aí é dele, isso aí é dele. advogadola. Ok, esse vídeo dela tem o quê? Acho que uns 2 anos, né? Foi acho no começo do canal dela, né? Ainda tem 3 anos. 3 anos já? 3 anos. Então foi muito tempo. Bom, resumidamente aí, nesse vídeo de 2021, eu satirizo o conceito de ser um super hétero que tinha viralizado na época, pra alertar sobre o perigo de certos comportamentos, sem jamais acusar o modelão de ser nazi ou de qualquer outra coisa. Hoje é um grande dia na vida de vocês, porque euzinha vou lhes ensinar a como ser um super hétero. E no fim, essa ideia de super hétero aí não passava de um bait feito no 4chan por uma galera meio nazi pra espalhar ideias transfóbicas É que nem os caras que falam pode estudar, né? Rod, você é super hétero? Não, mano. Não. Não. Eu sou... Eu sou um foda-se só, né, mano? Pra tudo. Em todos os setores da minha vida. Eu sou um foda-se só. Misóginas pela internet e eu expliquei isso no meu vídeo. O que é um super hétero? Hétero, pra quem não sabe, é uma pessoa que fica somente com outra pessoa do sexo oposto. Mas quando a gente coloca um super antes da palavra hétero, torna-se uma pessoa que só se relaciona com pessoas do sexo oposto e que se identificam com seu gênero de nascimento. Como diz um querido youtuber nesse tweet. Precisa ter o combo vagina mais útero. Mas agora deixa eu contar um segredinho pra vocês. Esse negócio de super hétero foi um bait que fizeram. E alguns dos nossos amigos héteros com a sua masculinidade frágil caíram. Pelo que tudo indica, essa trend começou no TikTok, mas ganhou força mesmo lá no 4chan. Onde amantes do bigodinho criaram um bait pra associar a agenda deles ao movimento super hétero. Então, meus amigos hétero, eu sinto em lhes informar que vocês não são super. E acho que se você chegou... É propaganda do The Boys, hein? Isso aqui do super. ...ou nessa altura do vídeo, provavelmente ser apenas hétero pra você já tá bom. Ou você vai me dizer que tem fetiche em mulheres que tem menos de 50 quilos e não tem estria também. Não, né, jogador? Não faz uma dessa comigo, não. Mas é um conteúdo e ele é forte, ele tem um axilar marcado e esses são os que existem super hétero. E ele é um super hétero, ela marca ele, mostra que esse é um super hétero. Põe o TikTok dele, que tá o nome dele completo, Igor Barros. E do nada, ela fala, super hétero em inglês é super straight. Ela fala desse jeito, super straight. E super straight é um... Orshadow aí pra SS. SS, a polícia. Ela pega um tópico do Chan falando que todos os super héteros... Tópico do Chan? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. ...que no caso, meu amigo, são nazis. Então, meus amigos héteros, eu sinto em lhes informar que vocês não são super. ...falando que todos os super héteros, que no caso, meu amigo, são nazis. Coloca o símbolo da SS nazis. É, ela falou que... Ela falou que, na verdade, os caras aqui do Brasil caiu no bait, né? Que lá na gringa foi usado pra isso, os caras do Brasil caiu no bait. Ela... E depois ela fala. E eles só gostam de pegar pessoas com menos de 50 quilos e 1,50. E dá uma piscadinha. E acho que se você chegou nessa altura do vídeo, provavelmente ser apenas hétero pra você já tá bom. Ou você vai me dizer que tem fetiche em mulheres que tem menos de 50 quilos e não tem estria também. É. Ela... Ela... Ela deixou claro que... Não é maneiro. Não falou o que ninguém tá fazendo. Falou assim, vocês acham maneiro isso? Não, né, jogador? Não faz uma dessa comigo, não. Percebam que eu não acuso ninguém de nada. Eu só fiz o trabalho de informar. Até porque, nessa época aí, muita gente caiu nessa e saiu se autoproclamando super hétero por aí. Eu repito. Mesmo assim, eu não acuso ninguém de nada. Nem mesmo o Breyer que se auto-intitulou super hétero. Fiz algo hoje que eu tô me sentindo mais livre, velho. Mais solto. Parece que eu tirei o peso da... Puta, esse cara era muito estranho. ...as costas. Eu liguei pro meu pai e assumi a minha verdadeira sexualidade. Eu falei, pai, preciso te falar uma coisa. Eu sou super hétero. O Breyer não... ...me processou. Mesmo que eu tenha feito críticas diretas a ele e usado a cara dele na TAM. Tá, mas Yasmin, onde entra esse modelo nessa história? Então, pra se tornar um super hétero, uma das características necessárias era ter um maxilar super marcado. O que eu fiz foi procurar no TikTok. Imagina o Thomas falando isso. Ah, ele fica de castigo. Ele fica... O meu filho vai poder fazer muita coisa na vida. Menos gostar desses caras redpill na internet. Aí é muito pra mim. Aí é muito pra mim. É castigo. Aí é... 37 anos sem tela. Com os caras mastigando uma borracha pra ficar com o queixo quadrado. E coloquei no meu vídeo pra exemplificar e fazer uma crítica a esse exercício tosco que tava virando moda entre os adolescentes. Agora que você já sabe o que é um super hétero, vamos aprender a como se transformar em um com o passo a passo a seguir. Passo número 1. Exercite o seu maxilar. Quanto mais marcado for o seu maxilar, mais super você é. Aqui vão alguns exercícios se você quiser ficar parecendo o príncipe encantado do Shrek. Olha lá. Esse é o cara. Esse é o cara. Eu acho. Meu Deus, eles fazem isso mesmo? Não é possível. Não é possível que eles fazem isso mesmo. Agora vamos falar sério aqui. A tua boca de macaco semi-evoluída é diferente dos outros parte 37. Eles são dedicados. Outros animais. Não é feita pra sofrer tanta pressão nessa articulação aqui. Além do que, tu ia ter que ficar cinco anos mastigando essa borracha direto pra ter uma hipertrofia visível ali numa... É só morder o travesseiro. Desculpa, desculpa. Seter. Então não façam essa bosta. Em nenhum momento do vídeo eu falei que o modelo é um super hétero. Além do que, eu coloquei três caras diferentes nesse trecho ali pra simplificar e não direcionar a crítica especificamente a ninguém. E sim a mastigação inútil de borracha pra ficar queixudo. E o advogado entendeu isso, né? Tanto que ele nem quis debater o mérito da coisa. Ela coloca a foto do meu amigo que ele faz vídeo de academia no TikTok e o negócio de mandíbula, de deixar a mandíbula larga, sabe? Sim, sim, sim. É. Eu não vou entrar no mérito do conteúdo que ele trazia. Da efetividade. O feio faz isso, eu acho. Da efetividade. Aí fica fácil alegar no processo que o meu vídeo não tem qualquer utilidade pública ou caráter jornalístico se você convenientemente ignora toda a crítica e as informações contidas nele, né doutor? É. Da efetividade. E como se não bastasse, o advogado ainda falou que eu usei a imagem do modelo sem autorização e que eu teria lucrado muito com o meu entretenimento barato e piadas duvidosas, sendo que o trecho que usei do cara tinha menos tempo do que uma série de mewing. No restante todo do meu vídeo... O que é uma série de mewing, gente? Tô inventando palavras aqui já. Eu nem cito mais ele. Fora que o vídeo do cara aí era público, né gente? E por mais que o advogado tenha alegado no processo que eu ganhei mil e trezentos dólares com esse vídeo, a realidade é que ele não rendeu nem cenzão ao longo desses três... Cem dólar. Cem dólar. ... anos. Quanta precisão, né doutor? Fez cem dólares virarem mil e trezentos... E esse exercício de mandíbula? Ah, pelo amor de Deus. Tem até nome essa porra. Gente, são treze vezes a mais apenas. Faz o L. Basicamente, os dez segundos do modelo ali então me custaram um processo de cinquenta e dois mil reais de indenização. Onde o advogado porta de Twitter aí transformou a minha crítica à mastigação de borracha inútil em uma acusação de nazismo e pedolagem. E depois usou essa mentirada aí pra tentar me queimar lá no Twitter e no YouTube. Aviso aos advogados do Brasil. Está proibido processar a senhorita Yasmin do suavemente comentando... E comentado, mas tá. Ela pode chamar pessoas de transfóbico, racista, nazista, pedófilo e começar linchamentos virtuais. Porém, qualquer processo movido contra ela é assédio jurídico e falta de profissionalismo. Xiii! E comprou o verificado da Elon Musk, hein? Esse não é o primeiro processo que movo contra Yasmin. Cito um amigo próximo, sim. Um amigo próximo da minha... Ih, colocou a cara dele aqui, ó. Fudeu. Esqueceu daqui, hein, Yasmin? Agora fudeu. Minha cidade, que é modelo profissional e perdeu um contrato com uma grande marca esportiva porque Yasmin o chamou de nazista e pedófilo em um vídeo no YouTube. A Yasmin fez um vídeo intitulado de super héteros, tradução do inglês super straight, acusando o meu amigo de ser nazista por postar vídeos na academia no TikTok. Sim. Não é exatamente isso, não. Não é exatamente isso, não. Você tá dando de maluco. Juan, você tá dando de maluco. Não sei pra que serve esse H do seu nome, mas Juan, você tá dando de maluco. É exatamente isso. Gente, eu tô vindo do futuro poupar você de uma parte desse vídeo que acabou se tornando dispensável, já que o autor queixudo deu pra trás. Nem ele, nem o advogado compareceram à audiência que foi marcada pelo juiz. Ah, mas também marcaram o processo na hora que o cara tinha que fazer exercício dele de borracha? Sacanagem, né? E graças a isso, o processo foi encerrado. E até é um negócio, sei lá, velho, eu não sei se é admirável ou não, mas tipo, a Yasmin realmente ela não tem medo de nada. Processo de treta, ela já tentou com vários youtubers assim, já foi ameaçada de processo também e tipo, ela não liga, né? Ela não liga muito pra isso. Não, e aí tipo, uma hora a conta chega, sabe? Uma hora, tipo, alguma coisa dá errado? Você fala, fala sem parar, uma hora você vai ter que escutar, aí você vai ter que... Pô, lançou uma hora a conta chega, deixando o cara falha, faltando do lado. Tem que enfrentar as consequências do que você falou. Eu também trago mais uma novidade aqui. O advogado do Esmil me propôs o seguinte... Tá saindo muita fumaça aqui no espelho, hein? Tocou. Eu peço desculpas publicamente ao cliente dele, Ismael, e eles deixam uns 11 mil reais de indenização pra lá. Infelizmente, eu prefiro arrancar um dedo, eu não disse de quem, do que... Ih, vazou. E as minhas arrancou o dedo do Lula. Tem que pedir desculpa pro Ismael. Ele que deve desculpa pro público LGBT que ele tem tentado silenciar toda vez que ele fala merda reprovável e alguém reclama. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido me... Tocou o foda-se, né? Falou assim, vou pra cima. Vou pra cima dos bagulhos, vou pras tretas, vou pras tretas. Como que tu reparou na fumaça? Olha aqui a fumaça aqui, ó, cara. Tá fumando aí no quarto. Defender e ser o mais transparente possível com vocês. E também quero deixar claro que eu não falei tudo que eu sei sobre o Ismael aí. Eu tô segurando a mão e tô falando apenas o suficiente pra vocês perceberem pra quem vocês derem fama e o que essa pessoa tá fazendo com ela. Vou terminar essa maquiagem e eu volto pro close final. Olha aí. Olha o close, hein? Olha o close final. O brinquinho de buceta. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que treta doida, hein? Que treta de maluca, hein? E o processo continua. O advogado tentou lançar um... É, vamos parar o processo. Não vamos. Não vamos. Não vamos parar. Que doideira, hein? Deixa o like no YouTube e comenta assim. Você chegou até aqui no react no YouTube. Você comenta assim. Tem fumaça no quarto. Comenta isso. Tem fumaça no quarto. Doideira. Doideira. Dá like, se inscreve e... e bom processo pro pessoal aí, né? Pessoal que vai fazer essas doideiras aí. Bom trabalho aí, né? E eu vou assistir daqui de longe. Daqui do interior. Tô aqui no interior. Tô aqui no interior, tranquilo, na paz, longe de tudo. Esse pessoal... Esse pessoal de capital aí. Porra, doideira. É doideira. É doideira.